Música Fala rapaziada do canal Palecoffstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 aí como de costume Os jogadores são o Shell Hay vs Chuck, o segundo player eu nunca vi, é a primeira vez, tá? É bem provável que seja mais um daqueles jogadores que só jogavam offline e está migrando pro online também, né? Ultimamente tem aparecido um número de jogadores muito grande, né? Desde que a Coffee Wame saiu pro Playstation 4, todos os dias aparecem jogadores aí que a gente nunca viu, né? E pro Shell Hay ter começado jogando com o seu trio, né? Kyo, Benimaru e Kusanagi é bem provável que o seu adversário seja um jogador forte, né? O Shell Hay, o Nikolai, né? O Eze também, quando eles vão enfrentar um player que não é tão forte assim Normalmente eles jogam com uns bonecos mais aleatórios, né? Bonecos que eles não jogam com tanta frequência E pro Shell Hay já ter começado com o seu trio oficial, é bem provável aí que o seu adversário, né? Seja um jogador de nível forte O Chuck jogando com o Seth, Chris e Baal, né? Um trio muito bom, inclusive, um trio bem diferenciado Personagens que você não vê com tanta frequência, né? Como o Seth e o Chris Enfim, primeira ficha aí já começa bem difícil, né? Bem disputada A gente vê aí que o Chuck acaba de levar o primeiro personagem do Shell Hay E agora ambos vão pro seu segundo A gente tem aí no terceiro round, Benimaru versus Chris Cada qual aí com uma barra, 100% do life E por enquanto está tudo por igual, né? Olha só, o Shell Hay levou pro canto de tela, agora é a hora do perigo Benimaru no canto de tela, é pressão total Olha só, o Chris acaba de encher a segunda barra, levou pro canto de tela Bela punição aí agora do Shell Hay Finalizou com esse combo lindíssimo do Benimaru, né? Normalmente o Shell Hay não executa esse combo, né? Normalmente ele faz o outro, né? Aquele combo que eu brinco às vezes, eu falo que é no estilo Shell Hay, né? Que é o combo com Plink Então não é com tanta frequência que ele faz aquele combo ali Que é o tradicional ali, né? Você vê bastante ele na Coffee Clássica, né? Olha só, situação aí complicada agora pro Chuck Fischer Totalmente favorável pro Shell Hay Bela punição aí agora com o Ball E aplicou um DM na cara do Benimaru no momento certinho É isso aí, o Benimaru com 50% do life O Chuck tenta colocar a pressão no canto de tela Olha só, esse golpe do Ball aí é muito bom Bela aproveitamento de counter Pressão total aí pra cima do Benimaru Shell Hay fica no canto de tela, galera Olha isso, passou por dentro da magia E mais uma vez aí O Chuck consegue finalizar o Benimaru sem muitas dificuldades, hein? Jogou muito bem, inclusive, né? Levou aí praticamente de perfect E agora a gente tem aí cada qual no seu último Kusanagi vs Ball Dois personagens aí bem difíceis Olha só, vai vir combo violento Levou pro meio de tela, galera Olha a quantidade que foi esse combo aí do Kusanagi Um combozinho básico de duas barras E assim o Shell Hay finaliza completando sua primeira ficha 1x0 Bom, dava pro Chuck ter levado aquela ficha, né? Ele acabou entregando ali na hora que ele errou Aquele especial... O golpe ali do Ball, na verdade, né? Como eu falei pra você O Ball e o Kusanagi são dois personagens que Pra virar é um 2, né? Então, esses bonecos aí Quando você tá enfrentando eles, cara Você tem que tomar muito cuidado, né? Porque os combos deles tiram muito HP Com duas barras faz um estrago, né? Então, tem que tomar cuidado Não pode errar contra esses bonecos No caso do Kusanagi, né? Você ainda tem uma chance Porque o combo dele é muito difícil O combo do Kusanagi, ele é bem difícil, né? E aí acontece às vezes Do cara que tá jogando com ele errar Mas o combo do Ball não é nada difícil Então, é quase impossível, né? Do adversário errar São personagens aí que sua atenção Ela tem que ser redobrada A sua concentração, ela tem que ser maior Não adianta Tem bonecos que a sua concentração Ela tem que ser maior Quando você enfrenta uma Kazumi Ball Nameless Todos esses bonecos aí Que com duas barras ali Fazem um estrago muito grande Então, são bonecos aí Que você precisa É... Precisa se concentrar Na hora que vai enfrentar eles, né? E eu vejo que algumas pessoas Acabam ficando bem relaxado ali Ao enfrentar esses bonecos E olha só Mais uma ficha aí Bem difícil Bem disputada Shao Rei ainda no seu primeiro personagem E bela finalização aí Agora do Chuck Enfrentar personagens Como o Chris Normal, por exemplo Muitas vezes é difícil Porque você não tá acostumado A ver ninguém jogar, né? Então, pelo menos eu, né? Todas as vezes que eu enfrento Um boneco ali Que eu não tô acostumado A enfrentar, né? Eu tenho uma certa dificuldade Eu acho que isso acontece Com a maioria dos jogadores, né? A gente... Em todas as coffees Sempre tem aqueles bonecos ali Que são mais comuns, né? Já aqui na Coffee WM também, né? Então você não vê todo mundo Jogando de Chris Normal Não vê todo mundo Jogando de 7, né? Olha só Acabou errando ali o Horyuki Perdeu uma grande oportunidade Agora o Shao Rei Tentou fazer o Shao em combo Olha só Aos poucos ele vai se recuperando Tentou levar pro canto de tela Chucky não tem nenhuma barra Pra sair da pressão vai ser difícil Tentou agarrar mais uma vez A luta tá bem difícil Tá bem disputada Olha aí O Shao Rei levou pro canto de tela, galera Olha só esse Horyuki do Chris aí Muito bom É um golpe que tem uma prioridade muito boa, né? Mas Quando você erra ele também É caixão e vela preta, né? É aquele golpe ali que Quando você erra Você já coloca... Você sente até aquela dor no coração, né? Porque você sabe da punição que você vai levar Né? Então É bem complicado É isso aí Bela punição ali agora com o Kusanagi Finalizou muito bem Ambos agora vão pro seu último personagem E mais uma vez a gente tem aí Kusanagi versus Bao Vamos ver quem é que vai fazer essa ficha Será que o Shao Rei vai completar sua segunda? Ou nosso amigo Chuck vai Empatar o jogo, né? Sair do zero E assim Empatar a FT Olha só Os dois estão cheios de barras, né? Os dois jogadores aí estão com bastante barra Mais uma vez ali O Chuck erra o especial Olha só O Shao Rei levou pro canto E ele finaliza muito bem aí Com mais um combo clássico aí agora do Kusanagi E assim Completando sua segunda ficha 2x0, né? Se distanciando aí no placar Pra duas fichas de diferença E é isso aí A FT começou aí Bem difícil Bem disputada Ainda que o Chuck não tenha feito nenhum ponto, né? Mas Tá bem disputado aí, né? Tá bem Bem difícil Já deu pra ver que é um jogador bem forte Né? Tá explicado aí o porquê Do Shao Rei já ter iniciado a FTI Jogando com o seu trio E olha só Shao Rei agora colocando uma pressão total aí Pra cima do set E conseguiu finalizar muito bem, né, cara? Passou literalmente o carro aí por cima do set Se eu não me engano foi perfect Não, não foi perfect Mas foi quase, né? Só triscou ali O set no Kyo Kyo agora com duas barras Olha só Levou pro canto de tela Belo combo do Kyo Levantou pro alto Olha a quantidade de HP Galera Namorar, meus amigos Olha só esse combo lindíssimo E de novo ali Ele errou, né? O Roryuk do Chris Uma coisa que eu tô percebendo no Chucky É que ele repete muitos golpes, né? Ele faz muito golpe repetitivo Principalmente esse Roryuk do Chris, né? Ele executa o tempo todo Se você analisar E... Não é bom você fazer isso Ficar repetindo um golpe muitas vezes Porque faz com que o adversário Ele leia o seu jogo Tá? Então ele meio que vai entender ali O que você vai fazer E aí complica Então... Não é ideal você ficar repetindo Muitas vezes um golpe A não ser que esteja dando certo, né? Se estiver dando certo, beleza Se estiver pegando Mas do contrário Não vale a pena E é isso aí Me parece que agora o Shao Rei Vai levar de 3 por 1 Será que vai ser um strike Lindíssimo aí agora de Kyo? Olha só isso Belo especial na cara do Kyo E agora ele vai pra cima, hein? Tentando tirar pelo menos o strike Olha aí Levou o Shao Rei pro canto de tela A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Shao Rei tentando levar De todo jeito aí De 3 por 1 E acabou perdendo ali Na disputa aérea, né? Esse golpe do Baal aí, né? Que é... Que pega como um overhead, né? Como um cross-up também Enfim Agora a gente tem aí Benimaro versus Baal Shao Rei no seu segundo personagem Nosso amigo Chucky no último Tá numa situação aí Bem complicada, né? Menos de 50% do HP Olha só E ele vai pra cima Mais uma vez Esse combo lindíssimo do Baal Enganando muito bem, galera Olha só isso Pressão total ali Pra cima do Shao Rei E é isso aí Finalizou muito bem aí Agora o Shao Rei Completando mais um ponto, né? E assim A sua terceira ficha 3x0 Disparadaço aí no placar Três fichas de diferença Apesar que O Chucky jogou muito bem ali Agora com o Baal, né? Ele jogou muito bem mesmo Mas acabou No momento que ele vacilou ali, né? Bastou um vacilo ali Pro Pro Shao Rei finalizar E é isso aí Agora ele fazendo alterações aí No trio, né? Tirou o 7 Colocou o K Alterando também a ordem, né? Colocando o Cris em primeiro Já deu pra ver que é um jogador Que a Deco Se adapta, né? Ao fato de trocar o personagem, né? E alterar a ordem do trio Quando não tá dando certo Mesmo assim Não fez muita diferença, né? O Kyo tá atropelando aí agora o Cris Já tirou mais da metade do HP Olha só Levou pro canto de tela E aí Finalizou Muito bem Galera Vocês viram que o Shao Rei Ele finalizou ali O golpe do Kyo, né? Quando os jogadores fazem isso É pra encher barra, tá? Então isso daí é um macete Tá? Então Quando Ali não tinha necessidade De ele concluir ali O golpe do Kyo, né? Só o primeiro Já levaria o boneco Só que os caras concluem Não é pra ficar A encenação ali Batendo no boneco morto, não É que aquilo ali Enche barra, tá? Então É Isso daí Tem um porquê também Afinal de contas É que nem eu sempre falo Os jogadores asiáticos Eles não fazem nada À toa, né? Quando vocês verem Eles fazendo alguma coisa Com muita frequência Saibam que tem alguma coisa Por trás aí, né? Que tem algum porquê E é esse o motivo Tá? É pra encher barra Pro próximo round E mais uma vez aí O Shao Rei vai levando aí De strike Kyo aí Colocando uma pressão total Aí pra cima do Baal A situação do Chucky Vai ficando difícil Acabou errando o DM Shao Rei levou pro canto de tela Olha só O Baal aí Perdeu uma certa quantidade de HP Foi pro alto mais uma vez Cara, esse combo do Kyo, né? Que o Shao Rei Ele tenta executar É bem difícil Principalmente num personagem pequeno, né? Como Como o Baal É isso aí Jogou muito bem 3 por 1 Shao Rei acaba de completar Sua quarta ficha 4 a 0, galera Mal começou a FT aí E o Shao Rei já tá Esparadaço no placar Com quatro fichas de diferença Meus amigos Você que não deixou o like Aproveita que estamos No começo do vídeo No começo da FT Já deixa aquele like Pra fortalecer Nós precisamos muito Da ajuda de vocês Do apoio de vocês Com o like Então se você puder deixar Eu fico totalmente grato a isso Não só eu O Pala também O Pala precisa muito também Galera Da força de vocês aí Com o like Então se possível Deixem o like A gente vê aí Que agora O O Tia que alterou bastante O trio Colocou agora Joey e Kazumi Um jogador aí Que joga com um número Muito grande De personagens Isso daí também é algo Muito bom Como eu sempre falo Todo mundo Precisa ter o seu trio Oficial ali Todos os jogadores Precisa ter aquele trio Ali que você olha E fala Não, esse aqui são Os meus bonecos Esse aqui é o meu trio Mas também é interessante Você aprender A utilizar Outros personagens É bom você ter ali Personagens Secundários também Porque Às vezes você está jogando E o cara pega o seu jogo Ali E um personagem Que você muda Um personagem que você troca Faz muita diferença Então Por esse motivo aí É interessante Você aprender A jogar com outros personagens Também não ficar focado Ali só No seu trio Todos os jogadores asiáticos Ainda que eles Por exemplo Os caras do Japão Né Eles são jogadores ali A maioria deles Que não alteram os trios Os caras jogam Tipo do começo ao fim Com o seu trio oficial Né Mas isso não significa Que eles não saibam Jogar com outros personagens Mesmo Esses que jogam Sempre com o trio ali Eu já vi eles Jogando com Outros personagens Né Então É bom você saber Jogar com mais de três Ter pelo menos Uns seis bonecos Aí né Uns dois trios aí Que você tenha Total domínio Beleza E quanto mais bonecos Você dominar Melhor Né Isso aí vai ser Muito bom pra você Quanto maior for A sua variedade De personagens Melhor Olha só Aquele combo clássico No estilo Shell Hay Finalizou muito bem Aquele combozinho Lindíssimo De Plink E finalizou O Joey Jogou muito bem Aí né O Chuck Jogou de forma Realmente sensacional Como eu falei Se mostrou aí Ter grandes habilidades Aí com um número Muito alto De personagens Mais uma vez Aí está no seu último Bau Versus Benimaro Responsabilidade grande Aí pro Bau Olha só O Shell Hay Tenta fazer o pulo neutro Belo aproveitamento De counter Galera Olha isso Levou pro canto de tela E finalizou Benimaro Tranquilamente Não teve aí Muitas dificuldades Conseguiu finalizar Muito bem E agora Ambos vão pro seu último A gente tem aí Kusanagi Versus Bau Bau com três barras Olha só isso Galera Bau acabou de dar Uma cabeçada Ali na magia Olha aí Vai vir combo Lindíssimo Meu Deus Eu não acredito Que ele errou Esse combo Galera Olha só Agora a consequência Bela virada Agora do Shell Hay Essa foi merecida Me ajuda aí O cara Perdeu uma chance Daquela Era só ele ter feito O SDM Ele deveria ter feito O SDM Ali ele vacilou Grandão Tomou um prejuízo Muito grande E aí é o que eu sempre Falo pra vocês Galera Todo erro Tem a sua Consequência E agora foi ali A do nosso amigo Chuck E é isso aí Mais um ponto Pro Shell Hay Acaba de completar Acho que é a sua Quinta ficha Já Cinco fichas Direto Mais uma vez O Chuck Alterando o trio Colocou a Kazumi Olha só O Shell Hay Começa com uma pressão Total pra cima Da Kazumi Olha só isso O golpe do Kyo Passou por dentro Do boneco É isso aí Jogando de forma De forma bem mais Já aplicando um combo Já aplicando um combo É que ninguém É algo muito difícil É algo muito difícil Quanto mais Levar até o canto de tela Os únicos jogadores Que eu vejo Fazendo esse infinito É o cap Você vê com muita frequência Inclusive ele acerta bastante E também o O Bauzi Vai ficando difícil Vai ficando difícil Olha só Seis fichas de diferença Toral Olha isso Bela finalização aí Agora do Chuck Não quis nem saber Não pensou duas vezes Ali em gastar as suas barras Né E assim Conseguiu finalizar Levando aí Mais um personagem Né E assim Ele vai levando aí De três por um Olha aí Que belo Cheio em combo Da Kazumi Levou pro canto de tela Pressão total Agora do Shell Hay E finalmente ele consegue Levar a Kazumi Finalmente consegue É Tirar né A Kazumi Pelo menos aí Conseguiu Tirar o três por um Se perder Não é mais de três por um Apesar que Não tem nada perdido ainda Já que o Kusanagi É um personagem Que pra virar É muito fácil com ele Ele é muito bom O cara que tem domínio Com esse boneco aí Pra realizar viradas com ele Não é difícil Ainda mais com esse tanto De barras aí Que o Shell Hay está Muito próximo De encher a sua quarta Olha só o vacilo O Shell Hay não perdoou Levou pro canto de tela Mais uma vez Aquele combo lindíssimo E ele finaliza com o DM E a pressão continua Pra cima do K Fez o overhead Olha só isso galera O que que eu falei pra vocês Cara O Chuck vacilou grandão agora né Mais uma vez ele Ele perdeu por um erro dele Ele fez o frente A do K ali né Sei que ele fez a magia E saiu o frente A Mas Ele vacilou Porque Essa é uma luta boa né Pro K Enfrentar o K Enfrentar o Kuzanag Com o K É muito bom né Essa luta fica favorável Pro K Sem sombra de dúvidas Né E ele não soube ali Aproveitar Essa Essa vantagem né E acabou entregando ali Perdendo o personagem Com muita facilidade E olha só O Shao Rei vai pra cima hein Ele não desiste Vai pra cima O Ball aí com menos de 50% do HP Será que o Shao Rei vai virar o jogo E encaixou o combo Levou pro canto de tela Meus amigos Na moral Finalização Espetacular aí do Shao Rei Que acaba de completar mais um ponto 7x0 Será que vai ser de 10x0 aí SFT Será que vai ser um 10x0 direto Um 10x0 disparadaço aí agora do Shao Rei Incrível cara Jogando muito bem Galera Deixa aquele like Estamos chegando aí na metade do vídeo né Estamos aí quase na metade da FT Então deixa aquele like pra você Não se esquecer né Já deixa no começo do vídeo E se não é inscrito no canal Também se inscreva tá E você que quer que eu mande um salve Quer que eu mande um abraço Deixa aí nos comentários Que no próximo vídeo Eu farei questão de estar Mencionando É por enquanto aí o Chucky mantendo o trio né Mantendo aí K Kazumi e Baal Um trio muito forte inclusive Só o K dele que não tá rendendo muita coisa né A Kazumi e o Baal sim Mas o K cara Eu acho que era melhor ele voltar a colocar o Chris mesmo né Acho que o trio dele ficaria muito bom Com Baal, Kazumi e Chris Esse K aí não tá rendendo nada né Vamos ver agora nessa ficha Mas nas anteriores aí que ele colocou O K tá sendo bônus aí né A gente vê que O Shao Rei tá levando ali com uma certa Com uma certa facilidade né Então eu acho que ele deveria mudar isso aí né Deveria mudar Esse trio Olha só Tentou levar pro canto de tela Não conseguiu Agarrou mais uma vez aí a Kazumi Belo aproveitamento de counter Pressão total pra cima do Shao Rei Esse pulo custou muito cara hein Pulou totalmente errado ali né Pulou muito alto Olha só Fez o Roryuk novamente Continua levando pro canto de tela Olha aí Fez a magia no alto É isso aí Na verdade Já era pro Chucky Estar com umas três fichas né Umas duas ou três fichas aí Ele errou muita coisa Vacilou muito né Então já era pra ele ter saído do zero Não era pra estar esse Placarzaço aí né De sete a zero Enfim Vamos ver se agora ele consegue Finalmente completar sua primeira ficha Já que tá complicado aí né Já que a sua situação Ela tá bem crítica aí Tá bem complicada Shao Rei acaba de levar O primeiro personagem Finalmente Tendo muita dificuldade aí Contra a Kazumi Agora a gente tem Ka versus Kusanagi Olha só Começou muito bem Com um belo cross up Vacilou mais uma vez Olha aí Será que ele vai finalizar Com o SDM E o Shao Rei Não poupou as barras Bela finalização E mais uma vez né Como eu falei O K vencendo um grande bônus aí Não fez nada né cara O K tá Tá difícil aí É bem provável que na próxima ficha Ele vai mudar o trio né Vai tirar esse personagem Olha só O Ball com três barras Tenta levar pro canto de tela Esperando uma chance aí Pra entrar com o combo Olha só Perdeu ali uma grande oportunidade Shao Rei vai pra cima Galera Olha só isso Meu amigo Da moral Que combo lindíssimo Foi esse aí agora de Ball Essa foi Incrível cara Sensacional Combo muito bom Mereceu ganhar essa ficha hein Ele mereceu ganhar essa ficha agora Olha só o overhead Olha aí o perigo No finalzinho O Shao Rei conseguiu encaixar o combo E ele errou tudo ali Por incrível que pareça Dando aí uma chance Uma oportunidade do Chucky levar Olha aí Enganou muito bem E mais um ponto aí agora pro Shao Rei Que acaba de completar sua oitava ficha 8x0 Na moral galera Essa ficha ali o Chucky mereceu levar né Sinceramente Depois daquele combo ali do Ball ali Cara Foi realmente Inesperado ali né Ele merecia levar essa daí Porém Não conseguiu E assim né O Shao Rei completou mais 1.8 Está agora A uma ficha aí De chegar no Match Point Agora a gente tem aí Kyor vs Kazumi Mais uma vez Olha só esse erro Vai custar muito caro Bela punição ali agora da Kazumi né Tirou o máximo de HP possível E mais uma vez ali O Shao Rei With ao Horyuki Ficou preso aí no canto de tela Olha só Começa a colocar pressão aí pra cima da Kazumi Vai tentar levar pro canto Belo aproveitamento de counter Pressão total aí pra cima da Kazumi Que já está com quase 50% do life Nosso amigo Chucky aí Tendo um pouco de dificuldade pra finalizar o Kyo Não quer gastar as suas barras E o Shao Rei não sai de cima galera Olha só esse Kyo Quase virando aí o round cara Olha só isso Que belo aproveitamento de counter Virada espetacular aí Agora do Shao Rei Jogou muito bem né O Kyo estava morto ali praticamente E ele conseguiu ainda virar E é isso aí Agora K versus Kyo Vamos ver se finalmente né O Chucky consegue fazer alguma coisa com o K né cara Porque Até o momento aí né Até o presente momento Está sendo um boneco morto aí né Um boneco que Ele não está fazendo nada praticamente né Não está conseguindo Desenrolar nada Olha só Levou pro canto de tela mais uma vez Tentou fazer o Shao em combo E ele acaba de errar ali Aquele combo clássico Esse combo aí do Shao Rei né Ele está no nome dele Não tem como A gente vê Esse combo do Benimaru Já lembra dele na hora né Ele é um Acho que é um dos poucos jogadores aí Que joga de Benimaru E que executa esse combo Dessa forma Então não tem como né A gente vê esse combo aí Já lembra do Shao Rei na hora Olha só Tentou levar pro canto de tela E conseguiu finalizar Muito bem aí agora Apesar que Dessa vez aí né O O Chucky jogou bem melhor né Jogou bem melhor aí Jogou muito bem inclusive Tirou ali quase o HP inteiro Do Benimaru né cara Então Realmente incrível Olha só Tenta colocar a pressão pra cima do Benimaru Não pode mais perder HP Já perdeu uma quantidade aí Considerável Sendo que ele ainda vai ter que Enfrentar mais um personagem Se passar do Benimaru Olha só o Shao Rei Tirando onda Conseguiu agarrar O Bal com 50% do life Olha só o perigo Esse Benimaru aí Com quase 4 barras A situação vai ficando complicada Levou pro canto de tela Olha só Agarrou no alto Será que o Shao Rei vai Quase que ele finaliza ali cara Quase que ele leva o Bal né E assim o Chucky não ia chegar Nem no último personagem E agora a gente tem aí Kusanagi versus Bal Cada qual no seu último Kusanagi Como sempre aí cheio das barras Olha só Aplicou ali o Horyuki Continua colocando a pressão aí pra cima do Bal A situação vai ficando difícil Olha só Vai levando pro canto de tela A pressão continua aí pra cima do Bal A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Bela punição Será que vai ser uma virada lindíssima E olha só Essa virada espetacular Aí agora do Chucky Finalmente completando a sua primeira ficha Saindo do zero E diminuindo o placar aí pra Sete fichas de diferença Cara Que virada foi essa aí agora de Bal Virou Virada lindíssima né Já que Já que o Kusanagi tava com muitas barras ali né O Kusanagi tava com Acho que quatro barras né cara E ainda assim ele acabou tomando a virada Pro Bal Que estava sem nenhuma né Então foi de fato uma virada Espetacular Olha só A Kazumi mantendo a pressão aí Pra cima do Kyo no canto de tela Aplicou ali o CID Belo o Horyuki Porém trombou Aproveitou muito bem o counter E conseguiu finalizar Passou literalmente o trator aí né Por cima do Kyo A Kazumi atropelou A Kazumi que é um Um personagem aqui pra mim Os melhores bonecos Pra você enfrentar ela São bonecos de magia Eu gosto muito do Iori Do K né Pra enfrentar a Kazumi Já no caso do Kyo Né É bem difícil No caso do Kyo aí É bem complicado Olha só Fez o Chain Combo Continua colocando a pressão Pra cima da Kazumi Pressão total Olha o macete ali Pra encher barra Levando de 3 por 1 Olha só Acabou de aproveitar Um counter ali Muito bom o Shao Rei Trocou a cor do Benimaro Né Essa cor do Benimaro Pra mim é a melhor Né Essa cor dele é realmente Incrível Realmente Pra mim é a melhor Preto e cinza Aí é muito bom Essa cor É isso aí Finalizou muito bem Olha só Ainda completou ali né Pegou tudo ali O golpe E finalmente O Shao Rei consegue Levar a Kazumi Depois de muita luta Depois de muita dificuldade Agora a gente tem aí Benimaro vs Chris Olha só A situação vai ficando difícil Belo combo do Benimaro Galera Olha só Esse combo Lindíssimo ali Do Shao Rei Acabou errando O Horyuki E ele aproveita Muito bem ali agora Aproveitou muito bem ali Agora a barra O finalzinho da barra Na verdade Jogou muito bem né Belo aproveitamento De barra ali agora E como eu falei Essa é a vantagem De você conseguir Cancelar especiais Com uma barra estourada Nessa cofre aqui Ela te deu Ela dá essa vantagem Que se você errar o combo Ainda dá pra você Aproveitar ali O finalzinho da barra Coisa que na cofre clássica Você não conseguia fazer Então aqui Quando você erra o combo Ainda não está tudo perdido Você ainda tem uma Uma oportunidade Ali uma chance né De aproveitar ali O finalzinho da barra E assim concluir O seu especial Belo Horyuki aí Agora do Shao Rei Que visão incrível Deixando o balcão Muito pouco HP Situação do nosso amigo Tchuk vai ficando difícil Mesmo assim ele não desiste Pressão total ali Pra cima do Benimaru Olha só O Shao Rei conseguiu agarrar Aplicou o Horyuki Situação vai ficando difícil E mais um ponto aí Agora pro Shao Rei Que acaba de completar Sua nona ficha Match point aí Pro Shao Rei Né 9x1 Cara 9x1 aí agora Pro Shao Rei A situação dele aí Vai ficando complicada Do nosso amigo Chuck Né Vamos ver aí Se no final aí Ele vai conseguir Ele vai conseguir aí Fazer mais um ponto Né cara Porque tá Tá bem difícil aí Pra ele Tá bem complicado A gente vê aí Que ele mantém O mesmo trio Mantendo o mesmo trio Não fez mais alterações Olha só Pressão total aí Do Kyo E a pressão Continua pra cima Da Kazumi Né Olha só Belo C e D Belo aproveitamento De counter Essa aqui é uma luta Muito difícil Pro Kyo Ainda assim A gente vê Que o Shao Rei Vai levando a melhor Como eu já falei Os asiáticos Eles não tem tanta dificuldade Pra enfrentar a Kazumi E ele consegue finalizar Muito bem Finalizou de forma Realmente incrível Né Não pensou duas vezes ali Gastou as barras E finalizou Fez o certo Né Kazumi não é um boneco Que vale a pena Você arriscar Então a melhor coisa Que você tem a fazer É finalizar logo Né Se tiver que gastar Barra Gaste Mas Kazumi Não é um boneco aí Que vale a pena Você ficar Arriscando não Né Eu já Prefiro já Logo finalizar Né Eu nem arrisco Já finalizo logo direto Olha só Bela punição ali Agora do K E é isso aí Conseguiu finalizar Jogou muito bem Pressão total Ali agora Pra cima do Do Kyo Ambos agora No seu segundo personagem A gente tem aí Benimaru versus K A situação vai ficando Difícil pro Chuck Não pode mais perder Olha aí Pressão total Pra cima do Benimaru Shao Rei Gasta uma barra ali Pra sair da pressão Colocou o K No canto Aplicando vários CIDs Seguidos ali Pra cima do K O Chuck fica preso No canto de tela Finalmente ele consegue sair Ambos voltaram pro meio A situação vai ficando difícil Shao Rei Mais uma vez Consegue finalizar Muito bem E agora O Chuck no seu último personagem A gente tem aí Benimaru versus Bau Olha só E ele continua indo pra cima Colocou o Benimaru no canto Pressão total com o Bau Olha só Inverteu ali A defesa do Benimaru Mais uma vez aí Mantendo o Shao Rei De costas no canto de tela Olha só O Benimaru aí Na alma praticamente Cada qual com duas barras Bela punição aí Agora do Shao Rei No finalzinho aí Conseguindo Aplicar Belos combos aí Pra cima do Bau Tirando muito HP Deixando ele na Olha só isso Galera Bela conclusão De combo ali Agora do Shao Rei E ele consegue finalizar Jogando Muito bem E cara Vamos ver o que aconteceu aí Que eu não entendi Eu acho que eles vão continuar Galera Foi 10 a 1 ali Pro Shao Rei Agora nem Agora nem eu entendi Galera Isso daí Isso daí é bom Pra galera ver Que Eu não Eu não assisto O vídeo antes Eu não assisto A FT antes Então pra mim É tudo novo também E é bem provável Que eles vão continuar jogando É bem provável Que eles vão Continuar jogando Não sei se vai ser Se eles vão ir mais Uma FT10 Enfim 10 a 1 pro Shao Rei Eu achei que era só uma FT10 Mas não Parece que os caras vão continuar E é isso aí Então vamos seguir Bau, Kazumi e Joey Nosso amigo Chuck Fazendo mais uma alteração No trio Eu já tava estranhando Também galera Porque A gente tá na metade Um pouco mais da metade Do vídeo E eu vi ali Que o Shao Rei Já tava com 9 a 1 Eu falei Não tem como Não vai demorar 30 minutos Pra ele fazer Pra ele fazer Mais uma ficha Não tem como Mas é isso aí Os caras vão continuar Então não é uma FT10 Eu acho que é Ou é uma FT15 Ou FT20 Não sei O Pali não me falou Exatamente aí Quanto que seria E vamos continuar 2002 clássica A época do GGPO Aquela época antiga Isso é algo que você não vê mais Hoje em dia Isso daí era só no passado Tinha jogadores ali De o cara jogar Tipo 50 fichas Ele perdia pra você De 50 a 0 Mas ele não saia Ele não desistia E eu confesso Que eu sinto muito falta Desses jogadores Já que hoje em dia Os caras é Hoje em dia É totalmente o inverso Hoje em dia Os caras jogam FT round Eles perdem um boneco E já sai Então É muito diferente Do passado No passado Os caras Como eu falei Jogavam 50 fichas Perdia de 50 a 0 Mas ele não desistia Ele não saia Você que tinha que sair E já deu pra ver Que o Chuck É um desses Que mesmo Perdendo Com uma grande diferença Ele não desiste Quis continuar jogando É bem provável Que os caras Devam ir até 15 Eu acho que eles Devem ir até 15 Olha só Pressão total Ali pra cima Do Nameless Shao Rei Acaba de gastar Uma barra Pra sair do canto De tela E ele aplica Um especial Na cara Do Nameless Mais uma vez O Horyuki Do Nameless Esse Horyuki Dele aí Que tem Uma prioridade Muito grande Que é um Dos melhores Horyukis Em questão De prioridades Esse do Do Nameless É muito bom É isso aí Conseguiu finalizar Muito bem Chegando aí Agora no último Personagem Shao Rei Agora colocando O Nameless O tempo inteiro Ele não brincou Jogou sério Do começo ao fim Colocando agora O Nameless Agora a gente tem Kuzanag Versus Baal Cada qual No seu último Baal com 4 barras Perigosíssimo Olha só Mais uma vez Aquele combo Lindíssimo Galera Olha aí Finalizou muito bem Porém Não tirou muito HP Esse combo Não compensou Muito não Para o tanto De barras Que ele gastou Ali Não compensou Era melhor ter feito O SDM O outro O normal Compensava bem mais Mas olha só Esse bal Lindíssimo E ele consegue Finalizar Completando mais um ponto 10x2 Finalmente aí Diminuindo o placar Para 8 fichas De diferença Conseguiu fazer Mais um ponto Finalmente Depois de muita Depois de muita luta Depois de muita dificuldade Ele conseguiu Fazer mais um pontinho Diminuir aí um pouco O placar Diminuir um pouco A diferença Já que Uma diferença Realmente absurda 10x1 É complicado Fazer só uma ficha Né Aí não dá Enfim 10x2 Xauhei tentando Colocar pressão Aí para cima Da Kazumi Porém não está conseguindo Kazumi Que é um personagem Difícil de levar pressão Já que ela tem Muitos golpes Que são a favor Que são antipressão Tem a meia lua Para trás com B Tem o A A trava dela Os agarrões de comando Então É um boneco aí Que é totalmente Antipressão Kazumi Robert X Esses bonecos aí Para colocar pressão É muito difícil Olha só Belo Roryuk Aí agora do Kyo Esse Roryuk Do Kyo Agora ele só teve prioridade Ele só venceu Porque ela estava sem HP Né Porque se não Com certeza o golpe dela Teria tido a prioridade ali E agora a gente tem aí Kyo vs K Olha só O Xauhei começa muito bem Realizando aquele combo clássico Vai levar para o canto de tela Não conseguiu Continuar o combo Levantou para o alto Mais uma vez E Conseguiu concluir ali ainda Com um combo sensacional Olha só Pressão total Galera Para cima desse K E novamente aí O K sendo um bônus Né Novamente aí O K sendo Um boneco aí Que não está tendo muito É Não está Virando muito Né Não está tendo um desempenho Muito bom Como eu falei Já era para ele ter tirado Esse K Há muito tempo Não está rendendo Quase nada Para ele Olha só O Xauhei vai levando De strike Vai levando De 3x1 Tentou levar Para o canto de tela Olha só Agarrou mais uma vez E a pressão Continua para cima Do Kyo Tentando tirar Pelo menos O 3x1 Fez o pulo neutro Conseguiu aplicar O combo do Kyo Vai levar Para o canto de tela E o nosso amigo Tia que acaba Se desesperando Fazendo especial Ali no Kyo Olha só Essa finalização Galera Mais um ponto Agora para o Xauhei E acaba de completar Sua décima primeira ficha 11x5 Né Jogou muito bem Então galera Para quem está chegando De paraquedas No começo do vídeo Eu falei que era uma FT10 Mas não é Uma FT10 Né Eu acho que deve ser Uma FT15 É que normalmente O Pali Ele me fala Quando é uma FT10 Ou quando é uma FT15 Na verdade O padrão é FT10 Do canal Na maioria das vezes É sempre FT10 mesmo E aí quando é Diferente Uma FT15 Normalmente o Pali Me avisa Ou ele me avisou E eu não vi Né Pode ser que ele também Tenha falado E eu não prestei atenção Direito Né Mas não é uma FT10 Tá Eu acredito que é 15 Eu acredito que é 15 Não sei também A gente Então é tudo novo Para mim Né Então vamos ver aí Até onde vai Beleza Olha só O Xauhei agora Colocou o Ka Ka contra Kazumi Né É uma ótima escolha E conseguiu finalizar Muito bem Bela finalização Levou aí a Kazumi Né Com um pouco de dificuldade Chegou a perder ali Um pouco mais da metade do HP Agora a gente tem aí Ka Versus Nameless Olha só Fez o Roryuk No momento certinho Continua colocando a pressão Ali para cima do Nameless Bela punição aí Agora do nosso amigo Chucky Que também alterou o trio Né Também Colocou o Nameless aí Agora Cara Ainda que o Xauhei Esteja ganhando De placar Eu gostei bastante Né Do Desse jogador aí Desse tia aqui Olha só Esse combo do Xauhei Meu Deus do céu Galera Esse combo do Ka Ele Ele é um combo bem difícil Né Um dos mais difíceis Na minha opinião Do jogo Como eu sempre falo Para vocês Né Quando você vê Algum asiático Errando algum combo Com frequência Né É porque é muito difícil E Esse combo do Ka Né Se você analisar Eles erram muito Os caras erram bastante Né Todos eles O Nikolai O Xauhei Até o Xauhei Erra esse combo do Ka Né Então Quando os caras erram Assim é porque O combo é bem complicado Né Esse do Ka Aí é um combo Bem difícil mesmo Eu já tentei fazer Nunca consegui É um combo Muito difícil Olha só Levantou para o alto Belo combo do Kyo E ele finaliza Com o SDM Acabou soltando No momento errado Ali o botão Levou para o canto de tela Olha só Belo instante overhead Ali para cima do Kyo Pressão muito forte Aí do Baal Nosso amigo Tchuk Tentando chegar No último personagem Olha só Faz aquele jogo de magia E conseguiu aí Tranquilamente Né Só o macete ali Né Macete atrás de macete Ele conseguiu Ele finalizar Na verdade Finalizou muito bem Jogou muito bem E assim Conseguiu ainda Chegar no último Personagem Olha só Isso E ele arrisca Ali o HSDM Porém HSDM não O SDM E acabou Não dando certo Acabou não Não surgindo Perfeito ali O Xiaohi conseguiu Finalizar E se eu não me engano Ele já Se eu não me engano Ele já Completou a sua 12ª ficha Né Eu acho que foi a 12ª já E mais uma vez Aí né O nosso amigo Tchuk Mantendo o trio Né Kazumi Nameless E Baal O Xiaohi também Aí mantendo Agora Na verdade Ele trocou também Tirou o K Colocou o Nameless Mesmo ele Tendo um ótimo desempenho Com o Nameless Com o K Na verdade Ele Preferiu colocar O Nameless Novamente no trio Olha aí Fez o overhead E conseguiu finalizar Muito bem É isso aí Bela finalização Levou a Kazumi Sem muitas dificuldades Agora a gente tem aí Kyo vs Nameless Ficha totalmente favorável Aí pro Xiaohi Olha esse combo Lindíssimo do Kyo Nas costas Vai levar pro canto de tela E como sempre O Xiaohi tentando fazer O combo da forma Mais difícil né Olha só isso O Xiaohi Ele sempre tenta fazer Os combos do Kyo Da forma mais difícil Da forma mais complicada E por isso que ele erra Com frequência Talvez tenha um porquê De ele tentar fazer Esse tipo de combo Não sei se é porque Vai mais life Tira mais HP Talvez seja por isso Como eu sempre falo Pra vocês Mas eu prefiro Da forma que o Nikolai Executa O Nikolai faz de uma forma Que é mais difícil De você errar Pra menos que raramente Você vê ele errando Um combo do Kyo Esse que o Xiaohi Sempre executa É muito difícil Olha só Bela punição aí Agora do Kyo Continua mantendo A pressão pra cima Do Baal Que já está com 50% Do HP Olha só Mais uma vez E ele tenta fazer Um combo inédito Do Kyo Galera Bela finalização aí Agora do Kyo Finalizou ali Com um HSDM Sensacional Inclusive ainda Um 3x1 Espetacular Galera Estamos aí Caminhando pro final Do vídeo Caminhando pro final Da FT Você que ainda não Deixou o like Pelo amor de Deus Ainda dá tempo De você deixar o like Então deixa o like Ainda dá tempo Estamos no final do vídeo Se você ainda não Se inscreveu no canal Se inscreva Isso é muito importante também Nós precisamos Da ajuda de vocês Do apoio de vocês Com a sua inscrição E é bom que você Também não perde Os próximos vídeos Então se inscreva no canal E compartilha também Conosco aí O que você achou Do vídeo O que você achou Da FT Nos comentários É esse K aí Cara Ele não Não virou muito não O K do Do Chuck aí No fim das contas Não 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 foi uma boa ideia não Se ele tem Se ele tem a intenção De ganhar Se ele tá querendo Queria fazer mais fichas E tal Eu acho que ele deveria Ter tirado esse K Não deveria ter mantido Ele muito Tempo não Porque pelo que eu vi Ele jogou bastante Fichas com o K Mas não foi um boneco aí Que rendeu muita coisa Pra ele não Olha só esse combo Lindíssimo do Joey Ele finaliza Muito bem aí Sensacional Galera Finalização aí Agora do Joey Combo lindíssimo né O Chuck também É um jogador aí Que tem uma habilidade Muito grande Na realização de combos né Já deu pra perceber Isso aí Ele não é de errar Combo não Quando ele erra É no final ali né Na parte final Tipo Só a conclusão do combo né Com o Ball ali Ele errou bastante Olha só esse combo do Nameless Aproveitando o máximo possível aí Do combo E assim conseguiu finalizar Mais uma vez Ficha favorável pro Shell Hey Se vencer agora Ele completa a sua Décima quarta Se eu não me engano É bem provável Que seja uma FT15 Se ele vencer agora Ele completa a sua décima quarta E assim Match point hein Se for uma FT15 É match point aí pro Shell Hey Olha só Bela combo agora Do Nameless galera Levou pro canto de tela Aproveitou muito bem a barra Já dá pra ver Que o nosso amigo Chuck Está um pouco desesperado né Está um pouco abalado aí Contra o Shell Hey Olha só Fez o Roryuk Mais uma vez Ball aí Com menos de 50% Do life Tentou levar pro canto de tela É isso aí Finalizou muito bem Bela finalização E assim Ainda chegou no último personagem Conseguiu ainda chegar No último personagem Olha só Esse combo lindíssimo Do Ball galera No finalzinho Ele consegue encaixar O combo do Ball A situação do Shell Hey Fica difícil E mais um ponto aí Agora Pro nosso querido Chuck Finalmente né Completou sua terceira Ficha 13 A 3 né Ainda assim o Shell Hey Está disparadaço Aí no placar né 10 fichas de diferença Alterando agora De novo o trio né O Shell Hey Agora colocou o Clark Vamos ver aí Qual que vai ser o desenrolar Kyo Versus Kazumi Olha só O Chuck Começa muito bem Colocando uma pressão Muito boa ali Pra cima do Kyo Mas como eu falei Pra vocês O Shell Hey Não é um jogador Que leva muito pressão Né Dificilmente ele fica preso No canto de tela Ele consegue sair Bem rápido né Das pressões Olha só Luta difícil pro Kyo Bela punição Bela punição nas costas Da Kazumi Levou pro canto de tela Olha aí o macete Nosso amigo Chuck Acaba de gastar Uma barra ali Pra sair da pressão Outro detalhe galera É que nem sempre É bom você utilizar As barras fazendo Break tá As vezes compensa muito mais Você gastar a barra Esquivando né Fazendo break Não vale muito a pena Não Né Então É Normalmente Você tá É bom É É Equilibrar isso aí Eu vejo que muitos jogadores Estouram o tempo todo a barra Mas só break Só break né Então É bom as vezes Você fazer também Esquivar ela Utilizar ela esquivando também Né Compensa bastante Dependendo da ocasião Compensa muito mais até Que o break Porque dá pra você esquivar E punir o cara nas costas Com combaço né Então Tenta variar isso né Também Esquivar não só com break Né Mas esquivando A maioria da galera Estoura com break Porque tira um pouco de HP Né Mas Como eu sempre falei Depende da ocasião Compensa mais você utilizar ela Pra esquivar E é isso aí O Shao Rei Jogando muito bem Vai levando de 3 por 1 novamente Olha só Começa o round Colocando uma pressão total Com o Ball Precisa tirar o Kyo Se não quiser levar um 3 por 1 Shao Rei conseguiu agarrar Será que ele vai fazer o DM Olha aí Levantou pro alto Vai vir combo do Kyo Mais uma vez ele Ele consegue aproveitar O finalzinho da barra Errou novamente o combo Olha só Levantou pro alto mais uma vez E aproveitou muito bem Aí agora o finalzinho da barra A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Nosso amigo Chuck Tentando chegar pelo menos No último E conseguiu finalizar Esses combos do Kyo Que o Shao Rei Tá tentando executar O Ball Como ele é um personagem Que Como ele é um personagem Muito pequeno De sprite pequeno Tem golpes e combos Que não pega nele Com facilidade É bem mais difícil De pegar Inclusive quando você Enfrenta esses bonecos Que tem a Hitbox menor O sprite menor Você tem que tomar cuidado Porque não são todos os golpes Não é tudo que funciona neles Então não compensa Olha só esse Ball Lindíssimo No finalzinho Ele ainda consegue Aplicar um combo Diante de uma pressão Ferrenha ali do Clark Conseguiu fazer o combo Chegou no último personagem Agora a gente tem aí Kusanagi versus Ball Cada qual aí no seu último Vamos ver quem é que vai levar essa Será que o Shao Rei vai finalizar Olha aí Pressão total Para cima do Kusanagi Olha só esse combo Lindíssimo Vai levar Para o meio de tela E o Shao Rei finaliza Muito bem Completou sua décima quarta ficha E é isso galera Foi uma FT 14 Então né Não foi nem 10 Nem 15 Foi uma FT 14 14 a 3 Placarzaço ali do Shao Rei Jogou muito bem Com 11 fichas de diferença Um placar muito bom Um placar muito grande Jogou aí de forma realmente incrível De forma realmente sensacional Como eu falei para vocês Esse jogador chamado Chuck Não é um jogador que eu conheço É a primeira vez que eu estou vendo Inclusive É um jogador que eu gostei bastante Um jogador aí que Achei bem interessante O seu nível Ele Tem assim Tem muito a evoluir Jogou muito bem E assim O problema é que ele É só a questão de detalhes ali Como eu falei Ele é muito bom nos combos Eu gostei bastante É um jogador que se mostrou Ter grandes habilidades Na realização de combo Mas tem alguns detalhes aí Que é necessário Que ele precisa mudar Para melhorar um pouco Para dar uma Para dar uma diferenciada aí E assim Com certeza É mais um daqueles Que veio do Offline para o online Então Querendo ou não Tem aquela certa dificuldade Não são todos os jogadores Não são todos os jogadores Que conseguem migrar Nem o Ace Nem o Ace Ganha as vezes Do Do Shao Rei O Ace O Naruto Eu vejo que o Shao Rei Está com um grande número De vitórias aí Para cima dos caras Então Atualmente É um dos jogadores Mais fortes Sem sombra de dúvidas Então Seria muito difícil Mesmo para o Chuck Que está começando Bem provável Agora no online Conseguir vencer Mas ainda assim Como eu falei Jogou muito bem Se mostrou aí Jogar com uma variedade De personagens Muito grande E isso aí É realmente muito bom Enfim Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Da FT Mais uma vez Quero apelar para vocês Deixarem o like Mesmo que esteja no final Se inscrever no canal E comentar aí Beleza Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui